Tem coisa que não dá pra entender, não, chat. Fala, Nox! Tá, ali é o salão principal. Aquilo ali era além da educação que mamãe me deu? Não entendi. Ei, caralho! Não! Nada! Nada supera. Nada supera aquilo, velho. Estou, estou pressentindo uma treta, chat. Estou sentindo uma treta. Leon, eles não vêm. Nada, 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 nada. Ei, caralho! Abandonar! Fecha os olhos! Bora! Ahhhhhhhh! Eszle! Larga garota! Abandona! Tauara! Minha lampa! Tauara! Leão! No! Leão! Cuidado com quem? Você me assusta Vem pra cá Me avisa na próxima Pô da puta Eu acho que eu não deveria ter desperdiçado as granadas Cuidado Meu Deus Vem, 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 vem Vem pra cá Quê? Eu atirei nela? O que é que eu fiz? Eu não entendi Eu acho que eu atirei nela, não foi? Fica perto Vou fazer o loot a milhão Vem, 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 vem Vem, vem, atirei Vem, vem, vem Vem, vem, vem Dá pra trazer eles até aqui? Ou vai bugar a missão? Você para de gritar na minha orelha, menina Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vé, Ashley! Obrigada. Disponha. Bom, vamos fazer munição de submetralhador. Tenho granadas. Nossa, quase o seu clash, mano. Gostou? Vem pra cá. Esse... Com esse que aumenta a vida, não é? Não, cura três vezes mais. É o amarelo. É o amarelo. É o amarelo com rosa. Eu acho que eu vou guardar, hein, mano. Vai que eu pego uma maconha amarela. Tá jogando no fácil, véio? Em qual dificuldade? No médio. No médio. Tem alguma coisa lá do outro lado? No médio. No normal, né? Eu jogo no normal. Caralho, eu não interagi com isso aqui. Beleza. Eu preciso de alguma coisa pra rosquear ali. Fanta. Hã? Não consegui. O que é isso? 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 Você tá bem? Estou. AAAAAA!!! Me dá um espaço. AAAA! Amiga! Já ouviu aquela frase ''Essa coca é Panta''? Então, por isso, Fanta, KKKK. Não entendi, mas tudo bem. Se é esse o seu desejo? Hum, isso deve servir. Se é esse o seu desejo, eu aceito. Ah. Ah. meu deus ai carai volta Ashley vem 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 Ashley vem Ashley vem Ashley meu deus merda o bala e e fica caído filha da puta e e e e e filha da puta e 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 caralho minha faca tá quebrando velho e 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 eu lute daquele, velho. Se eu estou à venda? Eu não vi. Como assim a venda? Como ele quer me comprar, chat? Ele quer possuir meu corpo? É isso? É isso? O popote? Não. Aí eu não estou à venda, não. Estou fora. Estou fora, chat! Estou fora! Depende do valor, né? Eu acho que tudo na vida tem um preço. Estou com a cobertura. Estou com a cobertura, não para! Estou com a cobertura, não para! Estou com a cobertura. Aguenta aí, tô contigo. A Silver vai te banir porque você está dando retrabalho pra ela com o seu timer do Players Bank. Arruma-a antes que ela fique pistola com você. O que que é? Ah, fodeu. O que que tem um timer? O que que tem um timer, chat? O que que tem um timer? Mas o primeiro timer não é eu que configuro. O primeiro timer é o bot do coisa, velho, do aplicativo. Não é o meu. O que que tem um timer? Tem, se você for olhar, aí tem mais um mod que é o mod do... Acho que é Livad. Me dá um espaço. Eu posso fazer... não, não posso fazer faca. O que vai ser foda, velho? O que vai ser foda, velho? Eu posso ter uma ideia do que que eu tenho que fazer. Ah, não. Fala de Brock. Uma plataforma oculta? Meio extravagante, tu acha? Vem! Entendi. Você vai ficar bem? Você vai ficar bem? Ah, aham. Pode confiar. Agarrados! Tua cobertura! Não parece... Não pare! Melody! Mas... Agora aquele ali! Cuidado! Aguenta aí, estou contigo. 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 Não é, tem munição em granada. Tem granada de luz. Granada normal. Apesar que eu peguei. Minha ideia é bala. Já até sei. Já até sei. Abre aí. Abre aí. Obrigado. Agora vou morrer. Parece que é o lugar certo. Fudeu. Fudeu. Que da hora. Joga a faca. Fudeu. 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 Estão. Fudeu. 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 eu peço que o peixe é na faca porque eu sou brabo eu pego o peixe é na faca e eu acho que o churro tá aqui e aí churro e boas-vindas tenho raridades a venda estranha o dinheiro no bolso ou a vida vamos vender o meu chat podemos vender o bracelete podemos vender e compre alguma coisa aí só um pouquinho a ampuleta posso vender o vídeo de perfume eu posso vender e aí eu não vou vender o olho e ainda não boa vinda tem um produto novo em estoque parceiro e itens valiosos não servem para nada e comendo a cobra boa tarde eu caralho nunca mais um jogo ruim nessa laika kkk até os rr tão bom tá bom né valeu ó core obrigado pelo seu sub obrigado por 15 meses obrigado de coração mano cara eu eu rolei o rr no sábado porque quase que a galera pediu velho e porra deu bonzão velho deu bonzão mano eu não sabia que sábado tava tão ruim de live assim eu vou fazer rr todo sábado na verdade vou ver se eu deixo rr rolando no 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 final de semana direto mano e colocando os pingos nos diz é assim que tem que ser o cara será que essa pistola é melhor que a outra eu acho que não é velho mas é que essa aqui ela tá turbinada né eu tô quase vendendo ela para comprar o fuzil o que você vê é o que eu tenho é 30 mil fuzil caralho colete mas rapaz mas rapaz um coletão olhando pra mim ali velho eu vou vender essa porra se foda e agora eu vou comprar por que que eu tô sem espaço por que que eu tô sem espaço avise quando tiver liberado espaço pronto já liberei espaço essa arma transforma a cabeça em abóbora parceiro leva isso e passa a par ah é caro mas acho que vale a pena velho sabia será que essa mira serve no fuzil tudo seu estranho ó essa arma inicial ela tem quase o poder da outra velho só que ela tem 9 munição só apesar que dá pra expandir ela né bom por enquanto deixa assim não vai acabar morrendo hein hahaha como é que eu equipo peraí pronto ela continua no meu inventário ocupando espaço é sério que filha da puta ela continua ocupando espaço no meu inventário ah não agora sumiu não tá lá em cima velho olha lá ó ah ah boas vindas tem coisas que o dinheiro não compra o que foi de onde tiramos esses artefatos você não vai querer saber parceiro tenho uma ótima seleção a venda aqui se quiser sobreviver lá fora pronto como você que lhe volte sempre e você não consegue voltar lá na parte do minigame aonde que é a parte do minigame aqui aqui? e aí ah lá no elevador ué hã ah 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 Que sinistro. E deixa eu quebrar isso aqui, né? Nesse tem? É o minigame. Devolva. Chama a carmezinha. A carmezinha tem uma arma do Dash. Chama a carmezinha. A voz da pestilência vive nas chamas, levando as pobres almas à salvação. Devolva a chama carmezinha ao seu devido lugar. Pois vós serei iluminado e o vosso caminho revelado. É só tocar fogo aqui, chá. Toma aí. Glória aos placas. Glória aos placas. Glória aos placas. Desculpe, desculpe, eu não estou... O que está acontecendo? Desculpe! Não! Desculpe! 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 Ainda tem pra pegar o loot Glória a las flores! Aí! Que demonios! Não posso caminhar. 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 Tá aqui. Tá aqui. Pra lá. Tá lá mesmo. 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 Tá lá. Tá lá mesmo. Tá lá. O que é isso? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Então vamos Vamos embora Vamos embora Vamos embora Não tá Vambora, vambora, vambora Vocês estão bebendo água, Chad? Vocês estão se hidratando durante a transmissão? Pode parar por aí, Leon IRL? Não fiz IRL? Não vai querer que eu use isso Né? Fiz rerum? Depois de seis anos, essa é uma bela saudação Eida Eida Nada mal Bem elegante Nessa cutse? Trabalhando pra quem dessa vez? Ah, Leon Você sabe que eu não saio contando Ele já comeu Certeza Deixa a garota Ela já era, não tem volta Se você for embora agora Quem sabe Talvez viva pra me ver de novo E aí eu posso providenciar a saudação Quem sabe Acha que vou desistir assim tão fácil? Certo Que tal a gente continuar essa discussão depois? Hum Opa Eu não esperava mesmo te encontrar aqui Eita 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 Ah, e se eu fosse um gado E fosse atrás dela Eu tô morrendo de vontade de ir Eu não tinha visto aquele loot ali, tá vendo? Mas como eu não sou um gado Não, tá Eu tô morrendo de vontade de ir Agora tá certo Não tá? Ah, mano, é um losango azul, cara Aqui embaixo Aqui eu acho que é esse mesmo Deixa eu ver o negócio aqui Não Hum Esse Aqui E esse Aqui Isso deve bastar Tem mais alguma coisa aqui, será? Tô Tô olhando o mapa Tem aqui, mas não tem a chave Beleza, preciso achar a Ashley Iluminados Iluminados 3-2 Ouça o sinal Ótimo Ótimo Acabou Quero deixar o fuzil sem Porra, é bem melhor Vou lá Vou lá abrir a porta Pagar a gafeta Tá, mano Mas ótimo Mas ó, já tô com um monte de coisa pra vender Tem um relógio, ó Tem um relógio Tem um relógio Tem um cálice Eu vou acabar vendendo Eu vou acabar vendendo Mas a pistolinha é minha arma favorita ainda Não sei porquê Tem um relógio 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 Tem um relógio